Olá, o plenário da Câmara aprovou um projeto de decreto legislativo que ratifica a participação do Brasil na Aliança Solar Internacional, um acordo entre 121 países para estimular o uso da energia solar. O relator dessa matéria foi o deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, que participa com a gente desse Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado. Olá, muito obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui com quem nos acompanha e tem interesse pelas matérias que o Congresso aprova. Deputado, o que significa esse acordo na prática, o que o Brasil precisa fazer para efetivar essa adesão? O Brasil é um país que, todos sabemos disso, com uma grande quantidade de luz solar gratuita, e esse consórcio que foi feito, esse acordo promovido pela Índia no ano ainda de 2015, juntamente com a França, em meados de novembro de 2015, ele tinha por objetivo fomentar investimentos, não só na ciência, desenvolvimento tecnológico, mas também para que países que não tenham condições de implementar a tal tecnologia pudesse obter empréstimos, junto a esse consórcio, a esse grupo, para poder fazer com que a energia solar estivesse mais presente nessas nações mais pobres. O início do projeto, ele começa assim, com adesão de tantos países, hoje com 121 países, no governo ainda do Michel Temer, início de 2018, foi encaminhado para o Congresso, em regime de urgência, um projeto que tentava, de certa forma, abrir os olhos desse parlamento para algo tão sensível que, nesse ano que passou, hoje em 2021, se evidenciou. Nós tivemos um problema sério com a seca, um problema que fez com que as contas de luz, inclusive de todos, a conta de energia, a conta de luz é lá no interior onde eu cresci, a conta de energia tivesse um impacto muito grande e, óbvio, chamou a atenção de que nós precisamos investir mais em energia renovável, inclusive em energia solar. Esse acordo tem por esse objetivo, exatamente isso, unir força com todas as nações para que energias que, porventura, possam vir a ter problemas no futuro, pelo crescimento tecnológico, crescimento urbano, a necessidade de mais energia, essa energia solar possa suprir, suprir de uma forma limpa, que a gente possa abolir as outras formas de geração de energia que são poluentes para o nosso planeta. A ideia desse consórcio é isso, é fazer com que nós possamos investir mais nessa tecnologia, mas não só investir em aquisição de equipamentos e implantação, não é só montar as usinas, mas em tecnologias nesse setor, como, por exemplo, vidros de prédios que vão refletir, vão receber essa luz solar e vão gerar energia para esse edifício, fazendo com que ele não tenha necessidade do consumo tradicional de energia, como novas placas que, por metro quadrado, produzem mais energia. Isso tudo é estudo, é ciência, e para isso você precisa de investimento. E a estimativa é de que, até 2030, esse consórcio vai conseguir obter algo em torno de um trilha, um de dólares, para investir nessa área. E o Brasil agora faz parte desse grupo e será um dos beneficiados desse tipo de investimento, que facilita e diminui o preço para a população. O Brasil tem grande potencial, né, deputado? O que representa hoje a produção da energia solar fotovoltaica, né, hoje no Brasil, qual que é a tendência? O país tem, né, além do território enorme, tem muita exposição solar, né, mais que outros países, como é que o senhor vê essa expectativa aí de potencial? Quando a energia solar chegou no Brasil, nós tivemos um problema sério com geradores tradicionais, que esses achavam que essa energia, de forma indiscriminada, sendo produzida no quintal de sua casa, na sua chácara, na sua fazenda, isso poderia trazer um caos de energia excedente no mercado. E o que investiu bilhões em infraestruturas de produção de energia, como usinas, a exemplo de Itaipu, apesar de ser pública, do governo, é um exemplo claro que eu poderia dar agora. O Brasil gera hoje energia solar algo próximo a um Itaipu. E nunca conseguimos, de certa forma, ser um problema como produtores de energia solar, porque a energia solar que nós estamos gerando, ela ainda não supre a necessidade de crescimento do nosso país. O Brasil cresce algo em torno de 5% ao ano de necessidade de energia. Isso significa que as pessoas estão consumindo mais energia, comprando, provavelmente, novos equipamentos, como ar-condicionado, equipamentos que consomem mais, e novas indústrias estão sendo implementadas. Um exemplo claro, quem conhece a mineração de Bitcoin, que cresceu tanto, uma salinha pequena de mineração, ela consome um quaterão inteiro de um bairro, de casas, só de energia numa salinha pequena. Então, esse tipo de tecnologia moderna, que não existia antes, faz com que nações precisem gerar novas energias. E a energia solar, que antes era vista como um problema, hoje é vista como uma solução. Na Paraíba mesmo, onde eu ganhei esse bronzeado aqui que estou descascando, os investimentos lá já torneiam em torno de bilhões. Uma implementação em uma das fazendas de energia solar aprovada pela ANEL, muito, de certa forma, incentivada pelo André Pepitones, presidente da ANEL, é um grande entusiasta desse tema. E a Paraíba mesmo recebeu agora uma planta de projetos, já está em andamento de 3 bilhões, gerando centenas de empregos, crescimento econômico, que é uma energia que é 100% limpa. Ela usa o sol para que possa fornecer para aquelas cidades que torneiam essa planta energética uma energia mais barata e limpa. Então, a energia solar, ela nunca vai ser um problema para nenhuma nação, principalmente para os investidores que chegaram antes, tiveram que investir em outro tipo de produção de energia. Ao contrário, a energia solar, ela vem para somar essa carência, porque hoje uma hidrelétrica, você demora cinco anos para construí-la. E uma usina fotovoltaica, eu faço ali um ano. Então, essa necessidade anual é impossível acompanhar, fora os impactos ambientais que uma hidrelétrica, que as pessoas falam, a energia limpa hidrelétrica. Ela não é uma energia tão limpa, porque eu tenho que ter uma estrutura ao redor para que ela exista, inclusive reservatório de água, os riscos, barragens. O investimento extremamente vultuoso faz com que essa energia seja uma energia cara, sem se falar da energia térmica, que você precisa queimar diesel, você precisa queimar gás. Então, são energias que demoram para se construir a infraestrutura e, no final, a produção dela é cara, fica caro para o consumidor e elas, além de tudo, são poluentes. E a energia solar, ela vem na contramão totalmente disso. É energia barata, não é poluente, investimento baixo, tanto que algumas pessoas já conseguem fazer para as suas casas. Ainda está longe de uma realidade em que o mais pobre seja beneficiado. Como beneficiar o mais pobre? Investindo para que governos, e agora o Brasil, nesse aderindo a esse tratado, nós passamos a ter um investimento do país, da nação. E aí, novas usinas podem surgir, inclusive governamentais, com energia muito mais barata, que pode reduzir significativamente a conta do consumidor no Brasil. Está certo, deputado. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Sempre à disposição. Eu conversei com o deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, sobre a adesão do Brasil ao acordo Aliança Solar Internacional. Até o próximo programa.